Quando eu falo de amor, dói meu coração O que você foi embora, me deixou na solidão O que foi que eu te fiz? Pra você parte assim, tanto amor eu te dei Mas você só riu de mim, o que foi que eu te fiz? Pra você parte assim, tanto amor eu te dei Mas você só riu de mim Agora estou desesperado, sem saber o que fazer Aonde para em bar, perdendo meu bem só pra te esquecer Agora estou desesperado, sem saber o que fazer Aonde para em bar, perdendo meu bem só pra te esquecer Quando eu falo de amor, dói meu coração O que você foi embora, me deixou na solidão O que foi que eu te fiz? Pra você parte assim, tanto amor eu te dei Mas você só riu de mim, o que foi que eu te fiz? Pra você parte assim, tanto amor eu te dei Mas você só riu de mim Agora estou desesperado, sem saber o que fazer Aonde para em bar, perdendo meu bem só pra te esquecer Agora estou desesperado, sem saber o que fazer Aonde para em bar, perdendo meu bem só pra te esquecer Agora estou desesperado, sem saber o que fazer Aonde para em bar, perdendo meu bem só pra te esquecer E aí